Era um dia de sábado mais ou menos seis horas ou sete horas. Estava eu, meu colega, e meu irmão. Nós íamos para a rua conversar um pouco, e eu pedi para eles esperarem um pouco, então eles resolveram se esconder no quintal de casa. O quintal era um pouco grande e tinha um abacateiro no fim do quintal. Eles resolveram subir no abacateiro para se esconder de mim, eu voltei e vi o pé do meu colega subindo a árvore, e resolvi apagar as luzes do quintal e ver quanto tempo eles aguentavam o escuro. Tinha um pequeno terraço que dava para o quintal, e no terraço tinha um batente mais ou menos na altura dos joelhos, e eu resolvi ficar ali abaixado esperando eles descerem. Nesse terraço, onde eu estava abaixado, tinha um tanque de lavar roupas. Passou-se uns dez minutos e eu resolvi chamá-los e acabar com aqueles com desconde, eu acendi as luzes quando fui ao quintal eles desceram quase que pulando me chamando. Nós fomos para a rua, e eles me contaram que tinham visto uma pessoa de capa preta e chapéu longo também preto olhando de um lado para o outro de frete para o tanque de lavar roupas e de costas para eles. Eu fiquei pasmo pois eu estava abaixado de frente para o tanque e não tinha visto nada. Observação. Havia uma toalha estendida no varal em frente ao tanque, possivelmente a capa, mas, e o chapéu, bom eu não vi nada, também tentei subir na árvore com eles mas ele não quiseram. O que era eu não sei, nem sei se estava lá, mas é uma história bem assustadora. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.